Hoje eu vou mostrar pra vocês umas roupas super bonitas e os casacos porque o frio continua que podem combinar com as roupas tá eu vou começar com esse abrigo da marras que é super bonito esse marrom aqui lindo olha só a calça que divina um conforto só porque não sei se a quem não conhece a malha da marras deve conhecer porque é muito boa e quem quer mudar o look olha essa blusinha é do mesmo tom e da mesma marca então tem detalhe aqui do rosé e o marrom é o mesmo e para quem quer fazer uma produção nos dias super frios porque vai vir frio todo mundo sabe olha o que é esse casaco de lã plana lã batida olha que lindo e nesse tom aqui um rosa rosé clarinho fica super elegante esse casaco é atemporal vocês vão ter ele por muito tempo no roupeiro agora vou mostrar pra vocês um vestido de malha um tie-dye olha que elegante isso aqui vamos usar muito essa gola é boba fica bonita no pescoço ela não fica afogando a gente fica bem confortável com esse casaco aqui que é de um suede um casaquinho mais leve a gente compôs aqui pra vocês olha que elegância é um casaco mais alongado com esse bolso o tecote é chanel bem carequinha então ele não compromete vocês podem usar ele também com lenço com qualquer coisa esse aqui olha que charme gente esse aqui é um vestido mais reto também em malha essa estampa que não cai de moda nunca e a gente colocou com esse casaco em malha que o detalhe desse casaco é essa manga olha que charme que fica é uma manga que tem um certo movimento e dá um toque super moderno outro vestido lindo que também é clássico mas está na moda e é isso aqui não cai nunca tem época que a gente usa mais e usa menos é um chemise poá olha que lindo vocês podem usar com um cinto aqui eu peguei um cinto até não tinha aqui pra mostrar pra vocês mas um cinto colorido aqui pra abrir vai ficar lindo e esse casaco de lama de um tricotado que também tem um detalhe super interessante na manga manga não é uma manguinha básica uma manga que dá um movimento na roupa e deixa ela mais sofisticada isso aqui essa esse casaco vocês usam com tudo tanto com calça quanto com saia enfim eu acho ele uma delícia agora uma coisa mais chique aqui que eu acho o máximo porque estão usando muito estão fazendo muito muita festa que ficou antes da pandemia e estão fazendo agora então pra vocês aproveitarem nas festas durante o dia que tem bastante de casamento à tarde ou meio dia esse vestido olha que lindo entulhe e se estiver frio nada como um casaco de malha que depois vocês podem tirar essa gola olha o que é o charme desse casaco olha aqui e essa gola gente é removível vocês têm três botõezinhos que vocês podem deixar um casaco super básico para usar durante o dia e agora vamos começar já esquentando vocês para o verão olha o que é essa roupa italiana tem umas peças italianas novas lindas feche de manga comprida olha esse vestido que é essa cor gente turquesa não tem quem fique feia todo mundo fica linda com ela lindíssimo esse vestido e olha aqui com bastante bem amplo para aquelas pessoas que gostam de uma roupa mais ampla e pra usar agora eu peguei um casaco igual o anterior numa cor um verde mais seco que também vocês podem usar aqui agora que está um pouquinho frio olha que bonito que fica então o linho gente não é uma roupa que vocês usem não tem época que nem couro vocês usam inverno e verão linho e o couro são eles mantém a temperatura do corpo eles não se deixam mais quente nem nada então é é uma roupa super boa de investir agora essa camisa maravilhosa preta a gente tem outra cor acho que um verde uma coisa assim olha que linda super ampla tem essa preguinha atrás e essa aqui para quem gosta de usar com leg ou quer usar com uma nágua também fica super legal porque ela tem um comprimento até o joelho então comprimento bem bom para quem não quer usar vestido muito comprido essa outra aqui também é lindíssima olha só que linda essa túnica olha como é ampla com essa simetria embaixo e esse aqui é essa bola aqui é um charme só olha que blusa linda e aqui ó vocês podem depois encurtar que tem aqui o botãozinho para vocês deixar de mais curto tá e esse vestido aqui que é não precisa nem escrever porque ele é maravilhoso também italiano olha agora que linda a manga esse detalhe aqui é super bonito então vestido que ele tem um charme é despojado e não marca nada esse nós temos em outras coisas gostaram é só aparecer e não esqueçam que nós estamos com uma área com 50 por cento de desconto e a vista 30 prazo e a semana que vem nós vamos anunciar nas nossas redes sociais a gente vai fazer pela primeira vez uma live na quarta-feira dia 20 às 19 horas estamos contando com vocês